O cara é o meu c***. Está a minha. Aí está na triboca, a goleira está a triboca. Cinco minutos depois. Treinadores de bancada. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos aqui no nosso quinto episódio. E antes de tudo, aqui o Pai Now quer agradecer a toda a gente. A toda a gente que tem-nos visto, tem-nos acompanhado. Obrigado a todos vocês. Os vossos comentários, tudo aquilo que tem estado a acontecer até o momento, dá-nos motivação para continuarmos. E o nosso objetivo, como sempre, é trazer até vocês um bom conteúdo, risada aqui entre nós. Somos amigos, treinadores de bancada no fundo. Então nós vamos falar de algumas coisas interessantes. Este episódio vai ser quente. E antes de tudo, como sempre, nós vamos começar aqui com o painel. Vamos começar com o Nélcio. Acho que começa sempre pelo melhor. Bom, vamos começar com o Nélcio, sinceramente. Vamos falar ali. Vai ensinar algum tema ou qualquer coisa, alguma pergunta? Ou só uma apresentação? É só falar Rai, Rai. Fala só Rai. Estás à vontade. Não, é só falar Rai. É só falar Rai. Ela espera que fizesse uma pergunta. Ela espera que fizesse uma pergunta. Introduz então. Introduz-te a hora. Olá, pessoal. Muito boa noite. Antes de tudo, quero agradecer também, em nome de todos os meus colegas, a vossa participação, as partilhas, os comentários. E pronto, o meu nome é Nélcio. E cá estamos. De certeza, a pessoa que hoje vão rir. Já começaram a rir, de certeza. Esse início já é um início espetacular. Eu só disse o teu nome, Nélcio, porque és o primeiro que apareceu aqui na minha lista. Assim, eu tenho aqui o Sérgio. Sérgio. Boa noite, pessoal. Vocês sabem o nome, Sérgio, não é? Muito obrigado. Pronto, esse é o quinto episódio. É só isso. Não há muito o que falar. Falar, Jérgio. Falar agora. Passar a palavra a outros. Pessoal, vocês já sabem, estou aqui desde o início. Sou o antiprofeta. É um fato. O Alad, aquele que está aqui para emagrecer o Ivo. Eu também emagretei fisicamente, mas aqui no grupo, ele vai perder o cheiro. E sem boné hoje, sem boné. Deixa para hoje, estou a mostrar rápido. Está pedindo de muitas pessoas, sem boné. Kiko, é a tua vez. Olá, pessoal. Vocês já sabem aqui o sensato do grupo, Kikinhas, não é? Está bem? Já tivéssemos ter me visto aqui. Tem para pensar. Achas, aqui a cabeça funciona, é rápido. Ainda há cabelo, está bem? Enquanto aqui estão-lhes a tentar agarrar nos seus cabelos. Está aqui o que a gente sobrevive. Muito obrigado. Por último, vamos ter o Ivo, mas o Ivo, na verdade, não é o último. Mas depois nós vamos saber para quê. Ivo. Agora vamos esperar para começar este lugar. Olá, pessoal. Daqui é o profeta. Daqui é o profeta que está aqui a falar, só que estou aqui a querer falar por cima, mas pronto. Vamos lá ver. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui connosco. Vamos tentar vos fazer rir, como nós sempre fizemos. Um abraço. E a informação. É isso. Neste momento, o microfone está aberto para todos, mas claro, como sempre, nós aqui vamos tentar manter a calma. Não vamos falar todos ao mesmo tempo, que às vezes não ajuda aos nossos ouvidos. Mas, isto, quer lembrar toda a gente, nós também estamos nas plataformas do Spotify, no Google Podcasts também. Então podem ver a descrição do vídeo e sempre clicar nos links e acompanhar tudo aquilo que a gente está a fazer. Também estamos nas redes sociais, estamos no TikTok, estamos no Instagram e também no Facebook. Então já sabem, acompanhem sempre aquilo que nós estamos a fazer. E a primeira coisa que vamos falar hoje, para começar, vamos falar da Liga dos Campeões. Não vamos aprofundar muito acerca da Liga dos Campeões, mas esta semana temos bons jogos, segundo a mão destes jogos. E aqui só entre nós, assim, há algo só para darmos algo assim de frente aqui no nosso canal, para não falarmos só também do futebol português. Quem sabe um dia também vamos falar do futebol africano. Também já tivemos muitos pedidos de muitas pessoas para que a gente fale do futebol africano. Mas, começando ali com o Kiko, pode ser com o Kiko, o que é que tu achas nesta semana vai acontecer na segunda mão dos jogos? O que é que tu achas, assim, no geral, não é preciso ser muito específico. Não, desde já. A semana passada foi fantástica, mano. Para quem é adepto de futebol como nós somos aqui, tivemos dos melhores jogos, jogos extremamente competitivos. E até agora nós vamos entrar nesta semana. Não sabemos quem vai passar. Foi muito bom. Mostrou-nos, de alguma maneira, que as equipas agora estão muito mais abertas. Estão muito mais atacantes do que antes. Já não defendem tão posicional. Eu acho que uma das regras, e já para finalizar, para dar oportunidade aos outros, mas uma das regras de não haver golos em casa, golos fora, acho que tem ajudado muito o futebol da Liga dos Campeões. Sem dúvida. Muitos golos, muitos golos, por causa disso, acho que também contribui a gente. Sérgio, o que é que tu achas? Epá, foi uma semana mesmo fantástica. Sem dúvidas. Real Madrid City, Arsenal, Bayern. Muitos bons jogos. Eu acredito que essa semana vai ser ainda melhor. Porquê? Porque a maioria das equipas estão quase todas em patadas. E pronto, acho que no Brasil vão começar taca-taco e acho que vão defender muito. Em relação ao Real Madrid City, eles sabem muito bem, porque são duas equipas muito ofensivas. Mas de resto, acho que vão estar ali taca-taco e só espero que deem um bom espetáculo. É por isso que nós estamos aqui. Nelson? Bom, mais uma vez a hora boas, pessoal. Eu, por acaso, estou muito curioso para poder ver o jogo do City. Acho que todo mundo, né? Praticamente o mundo todo está à espera desse jogo. Devido ao resultado de 3-3 no Santiago Bardamel. Acredito, esse jogo estou mesmo completamente. Acho que quero mesmo estar sentado em frente à televisão para poder ver esse jogo de princípio até o fim. Gostei muito do jogo do Arsenal contra o Bayern Múnich. Gostei do jogo, para ser sincero. Barcelona PSG não foi assim... A pessoa pode ter opiniões diferentes, mas eu acho que não vi assim. Vi um futebol muito lento. Eu acho que o futebol Barcelona PSG, eu vi um futebol tipo o futebol português. Muito lento. Não gostei do jogo. Enquanto a explosão do jogo, Real Madrid-City, foi fundamental. E tenho a certeza que agora as duas equipas devem se preparar mesmo. O que eu acalto, na minha opinião, acaba por ser tipo uma final antecipada, né? Agora daqui, aquele de passar, pá pronto. Acho que já a final... Na minha opinião é quem ganhou. Exatamente. Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Quer dizer, vamos dizer que há 80% de chance dessa equipa ganhar, dessas duas equipas. Tio. Os meus colegas já falaram tudo, né? Foi dois bons jogos. Não há muito a falar. Vamos esperar para ver quem é que vai passar do City com o Real Madrid. Espero que seja o Real Madrid. Mas eu acredito que o Real Madrid vai ganhar, né? Eu acredito que o Real Madrid vai ganhar. Dos dois jogos. Já o Arsenal vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil de ganhar a Bayern. Eu acredito que vai ser. Que os dois jogos vão ser dois bons jogos. Já as outras duas eliminatórias, Paris Saint-Germain e Barcelona. Não acredito que seja um bom jogo. Eu, pelo menos, não gostei. Vamos ver como é que vai ser a segunda volta. Aladio, Aladio. Bom, como já falou o meu compinja, né? Eu tenho sempre a opinião contrária do Ivo. Não sei. Mesmo na Champions League. Eu, como todos já sabem, tenho uma costelinha coleta. E espero bem que o Barça passe. E que o Bayern também perca. Porque assim fica uma chance maior. Entre o Arsenal passar. O Manchester City passar por causa do Guardiola. E a costelinha coleta outra vez a falar, né? E vamos lá ver. Mas o espetáculo da Champions, como disse o Kiko. Não só da Champions, mas as competições europeias. O gol a Braz atiçou um bocado. Porque parece que essas eliminatórias agora foram feitas para dar show. Eu nem pude ir ao ginásio. Só porque não podia perder esses jogos da Champions League. Não foi só por isso. Não foi só por isso. É que entre nós não foi só por isso. Muito obrigado, Marcelo. É bom. Tu me ajudou. Ajudou um pouco, né? Eu não vou mentir. Tu me ajudou um pouco. Tu me ajudou. Tu me ajudou. Tu me ajudou na minha lista negra. Muito bem. Muito bem. Pessoal, agora falando de algo também importante. E neste caso, tendo em conta que o Benfica é a última equipa portuguesa nas competições europeias. Não, a última não. A única. Exatamente. É a última. Nada a ver. Não, usa bem as palavras. Única. 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 É a última. Não, única. 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 Não, vocês mesmos de português têm que nos aplaudir. Estamos aqui a honrar. O que você é a função? Sim, é a única. Única. É a única? Mas é a última. Não, é a última. Única. Única. Ok. Pessoal, depois ajudem-nos aqui. Se é a última ou é a única ou é as duas. É as duas a lado. Ok? É a única ou a última. É assim, o português, o português, o português, o português, o português, o português. As duas formas. Alájio, você faz o português. Ao dizer a única. É a última. Porque se fosse a única, é a única. Sou ser a única, só tenho o português. Então, mas espera, ouviu. A única portuguesa, também. Eu sempre disse isso. A única portuguesa. Sim, mas deixa eu também te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos golos já com o Sporting tem nas meias finais? Mais quantos. Ah, é, tá. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Eu lembro, lembro. Mas não tem mais. É vergonha, não é? O Sérgio é engraçado. Nos meias finais do que? A taça de Portugal? Espera. Nos meias finais da taça de Portugal? Ou nos meias finais? O objetivo da pergunta é... O Benfica está... É a última e a única equipa portuguesa na Liga Europa. Então, nós... Bate uma palma. Temos que aparecer aí o... Eu só posso fazer assim. Nós representar Portugal. Então, mais para os benficistas do que para nós portinguistas. Assim, muito rapidamente, o que é que vocês veem do jogo da primeira mão? O que é que vocês acham que vai acontecer no segundo jogo? E quais são as vossas chances de passar para a fase seguinte? Kiko, podes começar tudo, se achar. Não, eu acho que isso, em princípio, a equipa do Marcelo não tem capacidade neste momento para nos iluminar. A menos que nós nos iluminamos a nós mesmos por causa de algumas escolhas do nosso treinador. Visto na primeira mão, nós podíamos ter pelo menos a 3-4-0 à vontade. Mas, por acaso, neste último jogo deste semana mostrou que nós temos algumas opções. Eu gostava que o treinador... Eu acho que o jogador e a equipa titular está muito cansada, está muito desgastada. E neste jogo, se nós controlamos tudo bem, é uma eliminatória. Ganha. E também, em sessão do Real SAC, fiquei muito surpreso com o jogo do Liverpool. Acho que foi um espanto para todos, um choque para todos nós. E se o Benfica passar e o Atlanta passar, nós vamos vingar. Vamos bater nós. Nós chamamos Avengers. Vamos agarrar o Atlanta por vocês. É a primeira coisa. Já avisa. Não, não se preocupem. Nós... O que é que a tua opinião no jogo da fim de semana também ajuda a vosso favor neste jogo na segunda mão? E é, tem muitas opções ao treinador, mano. Não precisamos de jogar sempre com os mesmos. Nós temos outros jogadores que podem cumprir. Por exemplo, o António Silva, eu gosto muito dele, mas acho que está muito cansado. Está com que tem muitos erros. Eu acho que o António Silva, por exemplo, eu me teria no banco no próximo jogo. Está cansado ou é incompetência? Desculpa? Não, está cansado. Está cansado. Ele é miúdo. Sabes que tu tens 18 anos nessas alturas? Mesmo o João Neves. Tu tens que descansar. Não, acontece o que acontece no Pedri. Porque eles estão numa fase de que são muitos jogos nas perdas, mano. Jogas com suporte. São jogos intensivos. São jovens. Não, mas tens que... Calma. Na minha experiência, o jogador do fofo... Ou seja, os jovens deixam de ser humanos e vai dizer que não. Vai, fica aí. E com jogos nas pernas. Então, pronto. Precisa descansar, mano. Para tu teres a tua máxima performance. Precisa descansar. Se não querias mais divisões, faz a decisão de descansar. Ok. Aladio, o que é que tu achas? É pá, o Kiko disse quase tudo. É pá, faça aí o... O calçante apertado. Estavas a olhar para as minhas pernas, tu. Mas já vai... Não me digas que só agora é que viste as minhas pernas. Isso é injusto para as pessoas que não sabem do que é que nós estamos a falar. Então, dá um contexto, né? O Ivo, o Ivo, dá um contexto. O que é que tu queres dizer com calças apertadas? O Ivo, o que é que tu queres dizer com calças apertadas? Explica aqui para a nossa audiência. O que é que tu queres dizer? É porque eu não percebi. Eu é que não percebi. Pensei que estava a falar quando a câmara estava a virar para os meus pés. Pensei que eu estava... Pés ou pernas? Não, para os meus pés. Estava para os meus pés. Não, quando a câmara estava virada para os teus pés, aquilo nós sabíamos. Tu não sabias como virar a câmara. Ah, ok. Mas foi mesmo por causa do... O que é que lhes contou? Como é que estava o Alarja? O que é que foi ter com o Alarja? O que é que lhes contou? Como é que ele estava? Ok, pessoal. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Culpa, portanto, a culpa foi do quê? Não, fala-me tu, eu sei o que deu a segunda mão. Bom, é assim, pelo aquilo que eu vi no Benfica, eu acho que o Benfica não devia mudar muito, devia só simplesmente fazer o mesmo jogo que fez no Estado da Luz e tentar simplesmente melhorar a finalização, nada mais. Porque o Benfica podia ter saído, sem exagerar, todo mundo viu o jogo, o Benfica podia ter saído com uns 3 a 0 a 4 e agora iria para lá. Vamos dizer, não digo descansado, porque assim, o futebol é assim, a bola tanto pode girar para um lado como pode girar para o outro e é sorte, pode até haver sorte no futebol. Mas tu está aí a afirmar que todo mundo viu o jogo. Sabes que o Ivo, por exemplo, estava no Liverpool. Para com isso, o Ivo vê mais jogos do Benfica. Não lhe contém. Não lhe contém. Existem muitos que estão nos ouvindo que são assim. Estamos mais perto dos próximos jogos do Benfica. O Fábio, para lá com essa vitória. Para lá com isso. Jogos como esses, todo mundo sabe. Vocês veem mais esses jogos. Olha, podia estar a dar o suporte em um outro campo. Oh Nelson, desculpa. Tu ias ver o Benfica na UEFA. Tu ias ver o Benfica na UEFA. Eu acho que pôs isso de anos todos e já me conhecias, afinal. Não me conheces. Quando vocês estavam a jogar contra o turno grátis que estavam a perder. Viste o jogo até ao fim? Ou moraste para ver o Benfica? Bem, vamos avançar. Ok. É isso. É isso. É isso. Acredito que temos chances de passar. Se o Benfica souber fazer o trabalho deles, como o Kiko disse mesmo, vai depender do Benfica. Vai depender do Benfica lá. É procurar marcar em primeiro logo. Porque eu acho que acaba sempre a abalar a outra equipa. E mete-lhes mais nervosos. Daí aproveitar as pequenas chances, aberturas que eles vão fazer. No caso de quererem contra-atacar. Pá. E o Benfica aproveitar. Acredito. Agora, não sei porquê, depois de ter visto estes jogos, assim como o Kiko disse, a nossa equipa, o pessoal que fica no banco, eu acredito que há ali quatro ou cinco. O treinador devia simplesmente dar mais minutos. Principalmente esse argentino que marcou o golo agora. Esqueci o nome dele. Aladio, ajuda-me aí. Tu és bonitinho. Para lá, Isê. Exatamente, já. Ele é pá. Não, mas pode dizer também? Pode dizer. Pode dizer. Fala, fala. Fala, fala, Nelson. Não, mas tu, nós também, tu demoras a perceber o Sérgio, mas o Nelson, eu só... Vou te chamar, Nelson. Vou te chamar. Por acaso, por acaso. Não, rola, Isê. Ah? Não ouvi, não ouvi. Não ouvi. Está todo mundo... Fala, fala o convite. Fala o convite. Fala o convite. Fala, fala. Aladio, fala. Vou falar que eu ouvi. Vou falar que eu não ouvi. Ok, pronto. Vamos para a frente, porque depois ficamos aqui, nunca mais andamos para a frente. Já, em relação a esse jogador, por exemplo, eu acredito que agora o Sérgio acaba por ter três opções no meio-campo. Como é que se chama? O João Neves e o Florentino, acredito que qualquer um deles que saia, pode entrar nesse gajo e consegue fazer o mesmo trabalho, não digo que o João Neves, mas pelo menos o mesmo trabalho que o Florentino. Porque o João Neves, vamos ser sinceros, aquele miúdo é uma máquina no futebol português. Podem falar o que quiseram. O Ivo, que vai tentar comparar com o Florentino, não importa. Não há ninguém naquela profissão, no campeonato português, a jogar melhor do que aquele mim. Ninguém. Só para perguntar o Márcio. Exatamente. O Nelson, o Nelson. E o Cocosu, e o Cocosu no lugar do Rafa, o que é que vocês acharam? Não, não. O Rafa continua. O Rafa pode falhar muito, mas o Rafa continua a ser melhor do que o Cocosu. Aquilo que eu vi, o Cocosu fez um bom trabalho, sim senhor, fez um bom trabalho, mas o Rafa consegue destacar sempre mais que ele. Se bem fica, passa, apanha quem? Matarra. 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 Vai ser difícil para o Liverpool, mas digo uma coisa, eu acredito ainda que o Liverpool consegue realmente fazer um 3x0 também e ir ao prolongamento com os gatos. eles perderam outra vez esse fim de semana eles perderam outra vez esse fim de semana eu não diria 3 a 0, mas eles se fossem Anfield, a segunda mão epá, poderiam ter medo mas os italianos, a jogar a Itália com 3 a 0 à frente, eu tenho dúvida as coisas que os italianos sabem o que eles fazem é dependentes sim, até porque tu viste, eles jogaram contra a melhor equipa portuguesa e jogaram em Alvalade, foi o que se viu, mas lá em Itália o gato nomeou os jogos diferentes os jogos diferentes não, mas nós ganhámos lá também na Atalanta na primeira fase na Playstation sim, eles jogaram, eles ganham contra a Atalanta na Playstation eles ganharam contra o Stungrast ou está confundindo as duas equipas Atalanta não ganhámos na Atalanta, lá na Itália e se mais chegar atrasado já estamos a falar de outro tópico não, empatamos empatamos não, mas também uma coisa é garantir olha lá é só eu só cheio de atrasado conseguimos passar conseguimos passar e apanhámos o Atalanta sim lá está lá está, vamos lá porque o Atalanta se o Benfica ganhar o Atalanta o Atalanta agora volta a ser podre não é a qualidade do Benfica não vai ser o Benfica que vai ser melhor com o Atalanta é o Atalanta que virou podre contra o Benfica e Barcelona ou o Rui Costa comprou ou o árbitro exatamente exatamente mas não vai ser por mérito do Benfica podemos aqui apostar até vai ser mesmo assim eles estão bem pudres não sei o que que se passou eu estou falando não foi o mesmo que nós jogamos não foi o mesmo é pá é pá o nosso irmão o nosso irmão o nosso irmão da internet do Toc Toc esse aí certeza absoluta que ele vai dizer que o Atalanta deixou oito jogadores no banco sim os jogadores principais eles estavam focados na tata e tal oito jogadores exatamente oito jogadores no banco com certeza aí o Zé vai dizer logo como nós sabemos aqui os nossos irmãos aqui os nossos irmãos aqui os nossos irmãos aqui vão dizer que o Atalanta agora já é uma grande equipa não é 3-0 no Liverpool o Atalanta aqui já é uma grande equipa vou dizer a equipa que melhor joga futebol agora o Atalanta já é uma grande equipa o Atalanta ganhou o Atalanta ganhou a melhor equipa o Atalanta ganhou o Atalanta ganhou a melhor equipa portuguesa portuguesa então por isso mesmo portanto nós ganhamos o Atalanta por isso mesmo espero bem que o Zé não seja um todo contra nós então deixa eu ver a vossa lógica o Atalanta bateu a melhor equipa portuguesa e vocês se baterem o Atalanta são melhor do que nós não nós nunca temos isso não você deixa a nossa bebê se reparar é um vocabulário que vai quase virar uma música entre vocês diferentes é um vocabulário que já virou música a lógica do Atalanta vamos avançar vamos avançar vamos avançar não não como é que vai avançar tem nada quando nós jogamos contra o Atalanta quando nós jogamos contra o Atalanta aqui os nossos três irmãos aqui que estão aqui a fazer um triângulo os nossos três irmãos que estão aqui a fazer um triângulo aqui quando nós jogamos contra o Atalanta para eles o Atalanta estava na Liga Europa porque o Atalanta não prestava e agora já que eu já disse que vão ganhar o Atalanta primeiro o Atalanta tem que passar o Liga Europa eu também não me lembro ninguém falar disso eu sempre disse que o Atalanta é o gente enchevalhado quem disse vocês ganharam foi o teu compinho e o Atalanta nos enchevalhou mas foi o que eu disse eu pensei que ele ia em Alvalade eu não estou a falar disso vocês é que estão a falar que quando você for ganhar o Atalanta você não se usa a venda o atalanta é atrasado faz não tem o microfone desse gajo esquece não está a venda não ele está atrasado mas temos que lhe dar uma chance eu depois ligo eu depois ligo eu depois ligo que a gente fala sobre isso liga liga para este aqui eu ponho aqui direto ouve liga para este o WhatsApp eu ponho aqui direto eu não posso te ligar tu não consegues atender eu ia ligar para outro telefone dele mas tu não consegues atender isso é tecnologia liga para o ENERF liga para o ENERF liga para o ENERF eu ponho aqui assim eu se telefonar tu não vais conseguir até que o dia experimenta ligar para o ENERF eu vou te meter aqui assim assim todo mundo é vamos assinar as gratuitas daqui não estes para te ensinar aqui o canal não tem jeito estou aqui então não mas estás a falar estás a falar agora os ouvintes estavam a perguntar o ENERF eu não escrevi nada para lá com isso eu não escrevi é neto é boa isto é diversão ainda estamos com o que? com meia hora de gravação hoje por acaso estamos a andar um bocado mais rápido o que nós vamos falar a seguir nós vamos falar sobre os jogos dos fins de semana embora tipo pronto na opinião de alguns já não há muito a acontecer na liga mas 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 ainda há coisas até acabar ainda é possível matematicamente ainda é possível o Benfica ganhar e o Sporting pode perder mas pronto vamos falar dos jogos do fim de semana acho que o jogo da manhã o jogo da manhã vai ser determinante eu acho o jogo da manhã o Sporting o Sporting o Sporting o Sporting ganhou o Porto digo estás a entrar no jogo não está a ter falso humilde só para dar canal e para andar um dos dois eles estão a ser humildes só para dar canal eles ganham que mandaram os pais pontito a pontito não eles estão a dar só o cara tudo lixo a dizer que o Benfica não tinha pontos para dar a Portugal agora é o Benfica deixa 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 vamos olhar vamos olhar vamos olhar vamos olhar vamos olhar vamos ser honestos vamos ser honestos qual é a composição que vocês têm para ganhar neste momento a Liga Europa já foi a Liga Europa a Liga está a ser a Liga já foi a Liga já foi eu só estou a dar eu só estou a dar eu estou a dizer a ironia a ironia a ironia eu estou a dizer a ironia a ironia a ironia não vocês falaram a Mata do Garoba zero pontos e zero golo o Benfica está nas meias finais atenção atenção a última única o Benfica não está nas meias finais como disse o Benfica não está nas meias finais calma espera aí espera aí espera que não te falem sim mas está com um pé falta o outro pé que vai vir exatamente como disse está com um pé falta o outro mas se já mete um pé quer dizer que o outro vai vir ok você que vamos cortar o pé depois chora então para vocês vocês já ganharam uma siga já ganharam já ganharam então para vocês vocês já ganharam uma siga então então é melhor o Fonseca aqui admitir que vai ver o jogo porque o Fonseca costuma admitir que não está a ver os jogos do Benfica é o único jogo que eu vi agora do Benfica foi este aqui neste sábado eu não tenho estado a ver os jogos este sábado quem é que eu vi os outros eu ouvi os resultados ah então do Google Reiser exatamente do Google Reiser ok eu tenho uma pergunta para o painel eu vou dizer eu não ouvi o jogo eu não ouvi a segunda tarde basicamente eu gostaria de saber da vossa parte principalmente os benficistas porque eu para ser sincero eu já não estou a fazer tanta matemática assim quando eu olho para a tabela estou até honesto sou eu é aquela humildade a brincadeira apontida apontida o que é que vocês acham do jogo da manhã e depois com o jogo do Sporting no fim de semana vocês acham que ainda há possibilidade de alguma coisa acontecer se houver um empate minimamente ainda deixa vocês ainda vão jogar com o Braga não vocês é que vão jogar contra o Braga não vamos jogar contra o Braga é com o Guimarães e o Porto mas está tudo entregue o Porto é que está de uma boa forma é assim como benfiquista obviamente acho que ninguém aqui é falso se fosse ao contrário vocês diriam o mesmo mesmo que não o dissessem iriam pensá-lo ou iam desejá-lo eu para mim obviamente que eu desejo que o Sporting perca o jogo claro vamos ser sinceros desejava que o Sporting perdesse não só para que desse chance ao Benfica de poder se aproximar mas sim para poder fazer troça de vocês também para poder brincar um bocadinho porque este ano levei com vocês e muito é pá o Fábio desbloqueou o Ivo o Fábio desbloqueou o Ivo mas pronto é isso é isso eu acho que o Ivo mexe assim não o Fábio desbloqueou o Ivo não o Fábio estás a fazer aqui a restart na internet ah caramba o Ivo está cá a boa está cá o Ivo 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 eu não tenho opinião eu só tenho um facto o meu é facto não é opinião qual é o facto? o Sporting ainda tem sete pontos fala lá então o seu facto fala lá então o Sporting vai por ele contra o Porto ok o Sporting vai empatar com o Guimarães ok ou pode empatar com o Fama-Lecão está bem são quatro pontos continua como é que são quatro pontos então não sabes o que é três mais três mais quatro três mais quatro é sete como assim sim então tu quando empatas quando empatas tu falaste cinco pontos não tu falaste cinco pontos cinco pontos cinco pontos perder para o Porto empatar com o Guimarães e empatar com o contribuante e empatar com o Fama-Lecão então o Fama-Lecão empata ou ganha sim então são sete pontos isto aqui no nosso vai ser interessante sim, porque a minha situação quer dizer é mais provável é uma forma de empatar perdem com o Porto que isso é garantido e com o Braga ou perdem ou empatam perdem com o Porto é garantido com o Porto antes temos o Guimarães antes temos o Guimarães sim, mas você vai perder com o Porto e com o Guimarães o Porto gosta de bater nos grandes o Porto não gosta de bater os grandes o Porto gosta de lutar contra os garotos dos grandes tu lembras como é que eles jogaram o Porto quando perdeu o Porto final eles não foram eliminados eles caíram como grandes que são só que eles esquecem o 5 a 0 ao Benfica aquilo já é habitual na Liga, vamos lá ao Dragão nós ganhamos a primeira volta não, ganhar a minha primeira volta mas vai na Liga não, não, não é de 14 a 14 anos ó Kiko, para ser sincero para ser sincero é como eu e o Ivo às vezes brincamos muitas vezes na casa quando vimos os jogos o Benfica acaba por ser sempre o chicote do coisa, do Porto no Dragão no Dragão exatamente, no Dragão no Dragão no Salão de Belezas na maior parte das vezes na maior parte das vezes é incrível mas porque aquilo nem sequer é jogo aquilo é uma batalha batalha livre com o árbitro o palhaço a deixar da pancada e depois só ver o que quer exatamente mas pronto quando ele tem um jogo equilibrado contra o Porto para ver que eu só falo dos árbitros você é o Porto contra o Porto Sérgio já estou a falar dos árbitros eu até acredito 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 no mau resultado contra o Guimarães e contra o Famalicão do que o Porto para mim o Sporting bate o Porto à vontade e digo uma coisa é o Porto que vai lhes dar a festa eles vão bater o Porto mas bater mesmo porque o Porto não está a jogar o Porto agora só confusão só confusão em todos os jogos seja equipas mais pequenas da tabela lá debaixo da tabela como agora os que estão em cima deles eles querem agora é confusão já não fazem já nem jogam a bola já não estão a jogar a bola eles vão arranjar confusão todos os jogos é expulsões é é é o Porto não pode perder se o Porto perder tem que estar a ver confusão eles não conseguem seja por sinal seja na Europa seja onde for é parte do ADN deles é a Mora de Camisola não é a Mora de Camisola não isso é uma coisa tem a Mora de Camisola uma coisa é mau perdedor outra coisa é ser bruto é estúpido é estúpido o Sérgio Conceição é o Sérgio Conceição estúpido ele não consegue perder mas vocês conhecem um homem então nós vemos pelas ações dele o Sérgio Conceição o Sérgio Conceição também é estúpido um dia vamos ter que ter um também não também não digas olá você também tem linhas de força também tem uma costela de força não não é isso você é para chamar as pessoas que não conhecemos tu lembras-te do treinador do Alcanso Central quem é que tragou o jogo da taça da equipe ainda vamos avançar o Sérgio Conceição ok as pessoas não vão perceber por isso é melhor avançar tem que lhes dar um contexto é não estamos a andar bem e como já falámos da antevisão dos jogos então nós vamos passar para o nosso segmento seguido que é o Totobola e eu no início do vídeo tinha dito que o Ivo foi o último a falar aqui do painel mas na verdade para quem nos está a ouvir primeiramente para os nossos ouvintes dos podcasts nós temos aqui umas mudanças algumas não no topo da tabela mas temos algumas mudanças aqui no nosso Totobola e em primeiro lugar nós temos o Ivo o resultado correto e sete pontos então continuem em primeiro lugar para quem não sabe parabéns parabéns o Ivo tem o título de perfeta então vamos ver se ele consegue ficar com este título até o final da época em segundo lugar e agora sim temos uma mudança temos o Kiko com um resultado correto e seis pontos ai caramba bem essas matemáticas que estás a fazer a seguir temos o Nelson que juntou-se a nós a semana passada para mais pra lá já estava em cima já passou já passou o Nelson chegou a semana passada mas está em terceiro lugar com um resultado correto e cinco pontos então muito bem Nelson acertou logo no jogo do Benfica e acertou o resultado e o resultado final então muito bem Nelson quatro pontos a seguir nós temos eu, Fábio nenhum resultado correto quatro pontos em quinto lugar temos o Aladji nenhum resultado correto dois pontos e em último lugar temos o Sérgio nenhum resultado correto e tem um ponto o Ailton Senna dos Kartens caramba verdade que é a palavra mas como é que eu tenho nenhum resultado Ailton Senna dos Kartens como? quem? os meus pontos é por participação os teus pontos eu digo já tu tens um ponto no jogo do Benfica contra o Marsella tu disseste Benfica 2-0 ficou 2-1 para o Benfica então só tiveste um ponto e o teu segundo ponto vem do jogo do Benfica contra o Moerense disseste Benfica 3-1 3-1 e o Benfica ficou 3-0 então só tiveste um ponto só tens dois pontos ao todo é bom eu não posto isso a Marsella aqui é o Saz isso é o Saz não sei lá o Fábio eu não acertei no resultado o jogo do Sporting com o Benfica tu disseste um a um empate sim foi dois a dois acorde que chegou dois a um eu disse dois eu disse um a um recebeste um ponto até tenho um ponto mas é que eu tenho zero não tens um não tens um ponto eu disse tens dez jogos não tens não acertaste em nada não acertaste em nenhum resultado correto porra-me uma voz gana uma hora milhões caras não sei a gente não sabe qual vai ser eu não ganhei eu estava só no número pelos vídeos a lógica aposta por isso é que me dá a fazer bilhão nas apostas então pessoal o primeiro jogo vai ser e vamos dar prioridade obviamente ao Ivo que está em primeiro lugar o primeiro jogo que nós vamos falar é Famalicão Sporting não me deixe perguntar porque são os gás que vão copiar são os gás que vão copiar eu já desconheço Famalicão Sporting Famalicão Sporting Vitória de Sporting Vitória de Sporting 2-0 Homem do Jogo não, não já não estamos a fazer Homem do Jogo já estamos a mais jogos vai ganhar pontos vai ganhar pontos eu vou no empate ok temos o Nelson eu acredito que o Sporting vai ganhar 3-1 ok eu em quarto gasto eu 2-1 para mim Sporting Olad eu não acredito mas eu vou dizer 1-1 também hum eu não acredito em total de diálogo ele deve estar com a França também é com a França claro cada um uma pica no campeonato eu vou acreditar em uma coisa que não sei eu espero que seja mas mas aqui ninguém sabe somos tendo a 2 de bancada lá tem 40% aqui já querendo virar melhor em campo qual é o topo epá epá eu vou copiar aqui o nosso carequinha com barba 3-1 epá epá ele está procurando pontos 3-1 3-1 3-1 eu acho que o Sporting vai nos primeiros 15-20 minutos vai passar mal eles vão marcar eu acredito eu acho que vai ser o jogo todo vamos passar mal para dizer a verdade acho que sim não vai ser fácil eu não acredito eu acho que o Sporting nos primeiros 20 minutos o Sporting já vai estar a dar os 2 a 0 espera bem que sim o Sporting entra sempre bem o Sporting entra bem para que bom nos jogos que eu vi não posso falar eu espero o Sporting depois acaba o jogo os primeiros 20 minutos chuva né chuva e o campo está em cima eu espero o Sporting mas eu vou deixar o bigode se o Sporting não for campeão eu vou deixar o bigode vai estar sem gravado vai deixar o que? vai deixar o bigode? ok vai deixar o bigode vai cortar o que? vai deixar só o bigode vai cortar o resto do cabelo vai cortar o resto do cabelo avançando e agora os jogos de fim de semana está na ordem de quem joga primeiro e isto também enquanto eu estava a pensar o que é que pode acontecer na liga embora eu disse não acredito que vai haver muitas mudanças mas quem joga primeiro às vezes tem vantagem digo eu neste caso é o Porto joga primeiro com o Casapia obviamente o Porto está numa situação ali entre eles o Braga e o Vitória a lutar ali pelo último lugar não aliás eles estão a lutar pela Liga Europa como é que se chama outra liga conferência e e depois nada depois não há nada neste ano é só duas equipas que vão para a Champions é o campeão e a segunda a segunda equipa tem que fazer qualificação se calhar se calhar não se calhar o Benfica o Benfica o Benfica pode se ir a Champions olha o meu verdade aí pela janela o Ponte o Benfica tem posse de ir a Champions diretamente se ficar em primeiro lugar não não dependendo dos pontos dependendo dos pontos agora que os alemães vão perder contra o Arsenal e depois os franceses o Benfica ganhando ao Marseille ainda pode mudar? sim podemos ir direto pelos pontos supostamente o Benfica ganhando a Marseille vai diretamente supostamente como diziam que mandamos pontos a Portugal mas somos a última única equipa olha olha o rato o rato o rato o rato o rato bem novamente é a última única equipa o mais incrível o mais incrível é ver ali o Sérgio na casa de banho é rico ele não pode dizer nada ele não pode dizer nada o que tu pode dizer? na minha boca vim lá até agora não acabaste de fazer o coisa o número 2 vim lá olha quinta-feira não estou chorando não vêm para se chorar não vêm para se chorar com todo o respeito com todo o respeito eu digo só lembra eu vou estar busy você não vai estar busy essa é a nossa semana o Fábio o Fábio criou este podcast é a melhor coisa que aconteceu aqui ao nosso grupo de treinadores bacana mas garanto isto aqui devise era ter gravado isto que você devia ter começado na época que o Benfica era do zero ponto não tivesse essa ideia então não posso fazer nada exatamente já vistei um ano atípico olha pronto vocês querem não estar atrapalhados passa pra o Bayern Leverkusen ganhou a Liga Alemanha depois de 11 títulos do Monek e ganhou com 5 jogos de avanço é um ano muito atípico é pá olha o Sporting se ganhar este ano já podemos dizer ganhamos 2 em 4 anos não atenção já passou 18 anos já passou 18 anos já passou 18 anos não mas também é bom vocês ganham logo 1 2 não não é tudo é rápido calma ouvis estavam a caminho só que pronto é pá cortaram posso posso só temos que avançar o jogo que nós temos a seguir é o jogo do Casa Pia e o Ivo continua em primeiro então Ivo Casa Pia Porto o Vitória do Porto eu diria por 1-0 o Vitória do Porto o Porto ganha agora 2-0 o Porto ganha 2-1 eu acho que vai ser mais um empate mas não vou escolher esse resultado acho que ia 2-0 também estás armadinho a laje não vou ficar para trás tá a laje eu dou 3-1 ao pôr Sérgio o jogo está com um cara de impacto mas também um gajo para cá no último está no último não posso arriscar é é 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 e o jogo a seguir é Sporting Vitória Guimarães Vitória de Sporting 2-1 eu vou eu vou com o doido está atrasado eu vou com o doido ok Nelson está a ver porque quando eu queria ser primeiro Fábio Sporting 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 Vitória de Guimarães eu acho que eu não sei porquê pelo pelo que eu tenho estado a ver lá mais uma vez sei que vai haver pessoas a contrariar mas o Sporting o Sporting ganha 3-1 a vontade vai ser uma surpresa para todo mundo o Sporting vai ganhar 3-1 para o Guimarães se não uma goleada mas não quero me atrever muito surpresa surpresa para o Bruno oh não te esqueças que o Vitória ainda está a tentar ir na Europa não quer dizer nada o Sporting é vamos ser sinceros o Sporting é uma surpresa para ser sincero e o Sporting é 100% vitrioso o Sporting tem jogado a bola pessoal vamos deixar brincadeira o Sporting tem jogado a bola o Sporting é 100% vitrioso já vira já do clube cara troca já lambidelas mas porquê porquê que você tu e o agora já nem vou me der ela me der eu soube só oh Nelson sempre tu vês o Sporting a jogar é para vocês somos os homens bem pequistas é é é é é é é é é eu soube só os homens eles têm estado a jogar têm mantido a consistência Nelson 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 eu vou te oferecer a candidata eu vou te oferecer a candidata continua continua eu vou te oferecer a candidata eu vou te oferecer a candidata muito preocupes vai 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 eu até vou pôr fogo aqui no grupo para vocês poderem ver então na minha opinião eu vou pôr um resultado clássico 2-1 não é mesmo 2-1 Aladja 1-0 2-1 para cá Fábio eu 2-1 para o Sporting claro uou Aladja não ouvi a tua uou 1-0 1-0 para o Guimarães 0-1 o gajo disse 0-1 não então tu és tu és turno não é é pá eu não tenho não tenho a falar o meu tempo eu disse 1-0 para o Guimarães não tenho a falar o meu tempo Sérgio uou quando eu jogo em casa somos fortes 3-0 logo na batata ai que graças maravilhoso também estamos voltados a ver isso somos máquinas não vale a pena somos somos sim tem o apoio dos adeptos sim sim 100% de que 100% Aladja como tens razão Aladja como Aladja como Aladja disseste o que Aladja disseste o que também já chega toda hora 100% 100% 100% 100% 100% 100% oi vou responde só já está bem lento parece bem chica pensa nos ouvintes vai vai já são 10 vai aí vai empate 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 tudo igual isso é revenge para o Aladja certeza Kiko 3-1 Benfica 2 a 0 Benfica ok 2 a 0 Benfica depois do jogo de Marseille depois do jogo de Marseille 2 a 0 Benfica ganha o Marseille e ganha é isso e depois Aladja eu também diria 2 a 0 eu conheço muito bem esse estádio e essas balizas do São Luz e mortado por exemplo eu também já treinando com isso se treinando esse cabo o Ivo também treinando esporte eu tenho provas já tenho provas agora só para ver jogos agora estou no esporte mas foi parar no fofo de belas bebe bebe de belas bebe de bolas quero agradecer a todos mais uma vez hoje tivemos 6 tivemos 6 aqui todos juntos o que é que não dissemos? o resultado do Benfica com o Marseille acho que não é interesse não foi? não falamos não é interesse porque não estás lá ah o resultado do Benfica não não falamos falamos do jogo sim podemos adicionar também não? sim não então eu respondo para depois as lagartixas vão falar eu sei que é a última única equipa portuguesa começa Fábio Fábio começa com a única equipa portuguesa a única última começa começa com eles começa com eles não não tenho que começar contigo começa com eles não vinha lá que é para a gente confiar profeta anda lá diz lá então vai ser 2-1 para o Marseille então assim vai prolongamento quem vai passar? 2-1 2-1 Benfica 2-1 Benfica Nelson vai ser 1-1 entre os dois e Benfica passa e eu vou dizer a mesma coisa 1-1 e Benfica passa Aladio 1-0 para o Benfica então o Benfica na primeira fase ficou quanto? 2-1 ganhou 2-1 ah ok acredito que o Marseille vai ganhar o jogo vamos pôr 1-0 1-0 1-0 então o Marseille vai eliminar o Benfica 1-0 fica 2-2 não mas tem que ir até penaltis e não sei o que aí ele tem que decidir o profeta também disse 2-1 não ele está colado 90 minutos sim no final dos 90 minutos é que conta também estão é 1-0 para o Marseille sim sim então é isso pessoal nós chegamos aqui ao fim do nosso quinto podcast hoje falamos muita coisa como sempre quero agradecer a toda a gente mas também quero relembrar todas as pessoas que estiveram-nos a ver e ouvir para continuarem-nos a acompanhar especialmente no Youtube ponham sempre um like comentem nos nossos vídeos participem aqui nas nossas conversas nós muito brevemente também vamos começar a falar dos comentários e mencionar algumas coisas que no fundo achamos um bocado engraçadas que têm acontecido nos comentários dos nossos vídeos e brevemente também vamos começar a falar acerca disso coisas muito interessantes mas claro vamos ficar por aqui o painel despeçam-se aí do pessoal também não sei o que diz começa logo o que é bom pessoal mais uma vez muito obrigado sinceramente pessoal a cabeça do grupo o Fábio é isso pessoal um like não custa nada sério partilhem os vídeos e comentem mesmo comentem porque é muito importante porque às vezes há comentários interessantes e do qual podemos podemos falar estar aqui no grupo desse comentário e é sempre para ajudar pronto portanto vai um abraço antes de continuar para a pessoa que disse que não achou um bocado estranho não usarmos boné eu vou continuar a usar boné aqui no podcast ok não vou mudar ok mais alguém fica-te bem DJ fica-te bem eu quando me obedecer eu vou usar também vou usar gorro é um discurso obrigado nós 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 prometemos que vamos dizer de onde é que nós somos nos próximos episódios mas nós prometemos que não somos do Congo está bom nós nós não somos do Congo mas nós continuam a ver os próximos episódios que nós iremos nós iremos revelar de onde nós somos muito obrigado para vocês que continuam a ver como toca no live tenta adivinhar onde nós somos do Congo do Congo é que nós somos certeza mas tu sabes Sérgio Sérgio também parece o Tareno é assim eu chamo de Talibã caralho a mim já me chamam brasileiro iraniano jítico não ouviste agora a tua face a barba e tal estás aparecendo em contar é no muito boa muito é nós podíamos ficar aqui mais uma hora não sei quanto tempo é que ficávamos aqui ficávamos aqui o dia todo mas pronto pessoal muito obrigado estejam connosco subscrevam no canal ponham-em o like e até ao próximo episódio treinadores de bancada tchau 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 Obrigado.